Essa música se chama Se você for ficar em casa Eu vou pra ir Se você jurar que espera Eu vou pra ir E a gente se juntando Isso não vai passar Mas se você quiser fugir Só me diz pra onde você vai Se você for ficar em casa Eu vou pra ir Pode vir, pode vir Se você jurar que espera Eu vou pra ir E a gente se juntando Baby, isso não vai passar Se você quiser fugir Só me diz pra onde você vai Oh, baby, eu quero teu amor sincero Quero ter teu amor Espero, eu quero teu amor sincero Espero, eu conto com você Eu quero teu amor sincero Quero ter teu amor Espero, eu quero teu amor sincero Espero, eu conto com... É... Eu quero ter teu amor sincero Eu conto com você Eu quero teu amor sincero Quero ter teu amor Espero, eu quero teu amor sincero Espero, eu conto com... Você Eu conto com você Muito obrigado, João Paulo Muito obrigado, João Paulo Obrigado.